O Partido para criar, como também não pode se contrapor às resoluções do Partido. Ele se baseia nela para criar. Segundo, o parlamentar não é votado só por petistas. Acho que nem o parlamentar do PT é votado só por petistas. Se você diz que quem exerce o mandato é o Partido, você está negando o cidadão que não é filiado ao Partido que vota no parlamentar. E esse é um problema, pessoal. E esse foi o modelo leste europeu que caiu, porque como o Partido é quem exigia os deputados, é quem nomeava ministro, é quem fazia a lista, o parlamentar, dando satisfação ao Partido, resolviu o problema. E o cidadão? E a dimensão pública da cidadania? Então, eu acho que o deputado tem que ter uma fidelidade política ao Partido e, ao mesmo tempo, tem que ter uma relação com o cidadão, que não é só filiado ao Partido, cidadão comum. E aí a dimensão pública do mandato. Por isso que quem exerce o mandato é quem foi eleito. Por exemplo, quem é que exerce o mandato de prefeito? É o Partido ou o cara que foi eleito? Eu acho que é o cara que foi eleito, com base no problema do Partido. Quem é que exerce o mandato de deputado é quem foi eleito. Senão a população não escolhia o A, o B ou o C. Ela escolhia o F, o G ou o H. Se a população escolheu o Palócio ou o Fulano ou o C. É porque ela fez uma escolha. E esse cidadão tem que ser levado ao lado. Então, esse cidadão que foi eleito tem que ter uma autonomia no âmbito da decisão partidária. O terceiro elemento, pessoal, é onde é que está o poder do parlamentar. Eu acho que o poder do parlamentar, em termos de iniciativa, está no seguinte sentido. Ele tem autonomia relativa, vamos chamar assim, no âmbito da ação parlamentar. Ele não pode ser um sujeito tutelado. Porque eu quero, com isso, dizer bem claro que existe um texto que a esquerda deveria... Eu digo isso que eu conheci esse texto, porque eu tenho uma relação muito profunda com a ortodoxia, e digo isso nesse livro que vocês estão vendo hoje aí. Tem um texto que marcou muito a minha formação, que se chama Os Comunistas do Parlamento. E nesse texto diz o seguinte, que as bancadas comunistas no parlamento tinham que ter um comissário político. E o comissário político é quem decidia quando houvesse impasses das bancadas. Quer dizer, eu citei o secretário-geral, o comissário político, o burocrata, que define, em última instância, o que o parlamentar tem que fazer. Isso está errado. Então, veja bem, eu estou criticando tanto o modelo burocrático, como eu estou criticando também o modelo burguês de privatizar a mandada. Então, eu acho que o parlamentar deve ter esse tipo de autonomia em relação ao partido. Por último, eu acho que é inevitável, pessoal, num partido de massas, como o PT, ou qualquer outro partido de massas, que aquele que é eleito tem uma representação política inquestionável. Porque o partido, ele é feito, pessoal. O partido, ele é uma pluralidade de coisas diferentes. O partido não é aquela máquina certinha, como se imaginava no leste europeu, que tinha máquinas de morro, grandes prédios, muitos funcionários. O partido político, eu acho que ele é construído por lideranças políticas, por militantes, por sujeitos políticos. E é claro que a eleição, a eleição de parlamentares, de um partido, dá necessariamente um poder dentro do partido. Por quê? Porque a sociedade delegou. Eu acho que esse poder não pode ser absoluto. Não pode ser absoluto. Mas é inegável que esse poder existe. Por isso que eu digo para vocês, como vamos solucionar esse problema? Não tem forma. Você tem que criar uma saudável relação entre o partido e o parlamentar. Que última análise, pessoal. E aí, não vale isso, não vale só para o parlamentar. É uma saudável relação entre a individualidade e o partido. Que última análise é uma discussão entre a dimensão do individual com o coletivo. Porque a concepção tradicional da esquerda é que o coletivo nega o indivíduo. O coletivo nega a dimensão individual. Uma visão coletivista, rebaixada, alienante, absolutista. Nós temos que construir um coletivo que ele realiza a dimensão individual. O capitalismo não realiza a dimensão individual. Nem o socialismo autoritário. Nós temos que ter uma coletividade que o indivíduo não seja constrangido a pensar, a agir, a potencializar. Até porque nós não confiamos mais em sociedade de homens e mulheres uniformes. Só vale a pena a gente ser gente porque nós somos seres diferentes. Cada um tem suas aspirações, sua maneira de ser, tem suas concorrências, tem suas aspirações. A desigualdade tem que existir. Olha essa palavra aqui. A desigualdade tem que existir. Agora ela não pode gerar dominação e exploração. A diferença é que a desigualdade tem que existir. Sem gerar dominação e exploração. Esse é o meu problema. Porque se você colocar todo mundo no nível do igualitarismo absoluto, Você cria a sociedade dos sujeitos todos iguais. Como na vida não é assim, um dia isso se quebra. Apesar dos tantos. O obeso constante se quebra. Por isso que eu acho que você tem, você não pode gerar a dominação e a exploração. Mas tem que gerar a diferença.